E a Gabi Martins deu uma festa com o tema Las Vegas nesta terça-feira, mas quem está dando o que falar é Thierry, namorada da cantora. Isso porque o artista subiu ao palco no meio do evento e revelou uma frustração para todos os convidados. Em um determinado momento, na comemoração, Thierry pegou o microfone e contou que tinha planos de pedir Gabi Martins em casamento. E segundo o cantor, ele foi impedido de fazer o pedido pelo empresário da artista. Veja o momento em que ele revela que ia pedir Gabi Martins em casamento. Hoje eu ia pedir ali noivado, mas eu fui proibido de pedir ali noivado. O que que foi? Olha lá! A Carla segura cada bagulho em casa. Você sabe, né irmã? O Gabi, e aí? Te amo. Eu vou pedir em off, porque é melhor assim. Te amo demais. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal e se inscreva se você não é um inscrito. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.